E aí, beleza? Essa aqui é a famosa Asterias Rubens Estrela do Mar Comum O desenho foi feito em 25 de 2 de 1996 Ficou bem bacana, tá? E assim, existem várias espécies de estrela do mar Desse gênero tem várias outras espécies, tá? Mas eu só fiz essa aqui Asterias Rubens Grande abraço